Vamos lá. Vamos lá. Oh, my bad. The Wilton O'Sung is so that, that, um, who was him? So Strife can heal the music. Um, I don't have, um, I was trying to, my apologies, my apologies for the cash, guys. Um, so, okay, this, I was trying to equip, um, something good to him, but I will have to drop, um, four items, uh, this one. And another one, let's see this. So, now, let's go. Okay. Okay, um, let's use magic. Ah, só um? Oh, não! Fale! Não tem jeito! Uh oh Tudo está falhando, mano Oh, não, eu vou morrer, eu acho Eu estou chegando perto da voz Ah, eu estou quase morto So, eu vou ver Ah, eu vou ver Ah, eu vou ver Eu não sei quantos item eu tenho agora This one says Immunity This is a Protesting Armament of Tydeum So, eu vou ver Ah, eu vou ver Ah, eu vou ver Ok, deixa eu escolher Vou fazer a outra lady Ah, esse é um minuto, eu não gosto disso Então, eu vou dar um minuto Então, eu vou dar um minuto Então, eu vou dar um minuto para a mage Então, eu vou dar um minuto Agora, como eu não tenho, eu vou dar um minuto Então, eu vou dar um minuto Então, eu vou dar um minuto Esse é um minuto para a mage Então, eu vou dar um minuto Então, eu vou dar um minuto Ok, eu vou dar um minuto E eu vou dar um minuto Vamos ver, eu vou dar um minuto Vou dar um minuto Eu não sei porque eles mudaram E o que eu não quero mudar Eu quero que isso se mudasse Eu quero que isso se mudasse Ok, eu vou dar um minuto Então, eu vou dar um minuto Então, o que é isso? Então, eu vou dar um minuto Então, eu vou dar um minuto Eu vou dar um minuto Eu vou dar um minuto O que é isso? 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 Vamos tentar novamente. O que é isso? 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 Tchau. 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 Another victory. Vamos ver o item que temos Vamos ver o loot Vamos ver o item que temos 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 Vamos ver o item que unable Tchau, tchau. Tchau, tchau. Troll de Trolls. So, this is another mission. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ok, vamos continuar E isso é como uma espécie de uma crença Você vê uma grande silhuete e você está no lado da rua Você parece que está olhando direto em seu olho Pronto, eu estou aqui Estou aqui Não estou aqui Não estou aqui Não estou aqui Não estou aqui Pronto, eu não estou aqui E nós temos aqui Todos nós vamos Vocês têm um desenho Tchau. 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 Oh, you can shape position. Ah, well, forget it. You are right in the place that you are. See you next time. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. So many good items, but I would like to know how to equip the secondary items in the secondary slot. So many good items. So many good items. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri 畑 Um. Um." Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Only two potions. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. eu vou morrer aqui agora vamos ver se o wish can heal me apenas 1 dmg não é verdade Hum... Ah... What a sorbet! Damn it! Eu estou apenas jogando com o Guakiri é muito difícil eu não tenho que jogar com o Guakiri mas parece engraçado ele está absorvendo meu inimigo eu tenho um inimigo eu tenho um inimigo e eles mataram a Kori eu tenho um inimigo 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 random because I didn't see this one before unless out and this one different this is herbalice so I don't see the priest I want the priest because the priest didn't appear now the priest maybe the word mage is like the priest so I only need another one let me try this no 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 this one no I rather I don't know I don't like this it's a bit hard on the ear sometime yeah I did turn off the music I think but did appear again let me see they come the same let me see I think oh it's back I forgot because every time I die they turn it the music is the music is bad every time every time I am I am I am dead Ahahahah, had to check that music So you say that this game is like Resogum or Awkwakiri um Koli Yeah this game is good I'm really digging it but I'm getting still used to the game but I like it So a roguelite game you know so This is annoying too Okay, a well looking man with a snipe like Fissures is standing on the side of the road Hello there, do you have a moment to talk About the Elder Gods? We are called the Son of Town and we would like to give you this little brochure Ah damn it! I thought they they were going to give me a special amulet or something Ha 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 Tchau. music of the Volcano A Espanol anything for Pixar Heroes yet well my favorite Characer at the moment is this one Rufus but I really love it the the witch that I was using before had a good skills to attack enemies ok let's see this one this one music 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 I didn't know which language this game supports but I think it's only English or Dutch not fun the only way to leave this course is to meet me so please by the great assembler eat me let's eat it let's eat it let's eat it I haven't my bad which okay it's German no no I didn't complete the story yet I'm still in the beginning I can't complete the first mission man Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. I see that you are really enjoying the game Really I only got a bomb, what do this bomb range This one is, see how much have this healing 36 But I guess I am picking the wrong party So I need to take a priest, a warrior, maybe a ranged charister So like a witch or a hunter something like a hunter maybe And I can't think about it But I can't think about it I mean this will be a disguise I know it is being a very exciting And I can't think that it is being a very easy That might mean that it is being a zombie But it is being a zombie I want to go to the next door Tupac Tupac Tupac, I didn't notice that. That was another with a funny name but I don't remember right now Healing Potions He said that we can shine position but He said that we can shine he himself Tupac Da had um Minus. Um, hmm, hmm. Então, vamos lá. Superior volume of summon zombie, let's see that. We got an helmet. So, got this. So, I got this one. So we have mutilator, stun and insane alchemist. Let me try this. 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 I'm on the last boss on Aqua Kitty now. So, nice. How many levels are half the game? Let me try this one. Let me try this one. Let me try this. Let me try this one. Let me try this one. E aí E aí 25 levels I still not find a good weapon to the warrior E aí 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 vamos lá para o Barbarian, para Conan o Barbarian vamos ver, esse é esse é esse é o 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 Então, isso é imunidade de confusão, isso é bom Eles realmente precisam adicionar uma história no Dungeon Então, você pode vender os ireneis sem deslizados Você sentes treasure behind Então... o som de paladio, o som de ring de love então vamos ver Se inscreva no canal 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 You can cool, you can Don't give up, don't do like me I always talk so fast Okay, let's do this Let me try this power I can do it, you know, I've been doing it I would say, I wanna go there I could do it I could do it, I can do it, I can do it I can do it, I don't do it, I can do it I can do it, I can do it, I can do it Então esse poder não é bom Então eu vou mudar Isso é um easy Um easy? Wow Hahaha Well man, good luck on Haldel difficulties later So I think this is a fight to the boss again I did fight with the boss in the first dungeon and was a golem that killed all my heroes I don't know what I'm going to find here So To be fair To be fair Esse é bom, deixa eu ver Então vamos para o botão E vamos ver se... Ah, esse é como um mini-tank Oh, mano Então... É muito bom que eu não escolhi um A lightning power, porque esses Machin-type enemies absorbe lightning Eu acho que... Eu não sei se... Outro deles Então, Tupac... É muito bom para o heal Ok, não Oh, mano Ele vai matar Tupac Oh, mano, ele vai matar Tupac Ele vai ter que usar E vai ter mais Tupac Tupac Tem, tupac Tupac Ah Tupac 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 E Tupac E Tupac Tupac Eu queria matar ele, mas... Finalmente, sim! Quem é seu pai? Era hora, mano! De que pasara tan siquiera esta misión Mecha Dwarf Achievement defeated the boss of the Arkane So... Armory Eu não consegui matar o Golem, mas finalmente eu consegui matar este boss So... I did unlock a new hero Gadgeteer Wow, that weapon looks nice Broken Purifier of Torment Multering Ring of Heart Mighty Spilos Landslide Purifying Ring of Inside Potion So... Let's see what... I need to drop 4 I'm going to drop this I'm going to drop Div 2 So... 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 I'm going to drop... esse é um tazer vamos manter isso esse é morto eu não sei se eu posso revivir ele eu não posso revivir ele ele vai embora então vamos ver me drop esse outro 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 muito ruim, eu não posso revivir ele espero que eu possa revivir ele então você vê esse looking man com um black leather coat estando no lado da rua você sente iminência de uma decisão você pode fazer o bruxo um 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 Vou pressar o botão no laptop para me sair da Twitch Vamos ver se eu posso voltar para a base Vamos ver se você está no lado da rua, ele parece desesperado Vou dar ele comida e água Vamos voltar para a base Vamos ver o que eu posso fazer contra esse botão There are 2 enemies 3 enemies This one don't attack I think Vamos ver o que eu posso fazer contra esse botão Vamos ver o que eu posso fazer contra esse botão Vamos ver o que eu posso fazer contra esse botão Vamos ver o que eu posso fazer contra esse botão Coley não vai participar Vamos ver o que eu posso fazer contra esse botão Eu vou começar a fazer contra esse botão Vamos ver o que eu posso fazer contra esse botão Eu também acho que o Bloss Brawl 2 é fácil Eu só fiz dois livros até 10, mas apenas dois livros Eu só fiz dois livros, e o que eu conheço foi um milagre Um, foi um milagre, um milagre Eles estão filmando um milagre E tem um milagre E tem um milagre E eu peguei um milagre E eu peguei um milagre E foi um milagre Finalmente E um milagre E um milagre Eu acho que foi um milagre Mas eles adicionaram um milagre E eu quero jogar um milagre Porque o milagre é muito bom E eles adicionaram um milagre E eles eram um milagre E eles parecem 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 um milagre Mas essa nível E o que a caixa é É muito difícil Porque você precisa de luz Então você pode ver O que os inimigos Ah, eles adicionaram um milagre E foi muito bom E eles estão tentando B Started Que o pegueu O que o que você quer aprender A cada um milagre E eles podem ver E eles não interferem com o que o que a Cidade De vocês entendam O que você conhece A local Um milagre Um milagre E eu não sei o que escolher Pois ele é É É todo É sempre um milagre Vamos ver Um milagre Um milagre E aí É Em Finalmente, finalmente, finalmente! You look that one, that one is like a super hero So let me see this, I really want to check he's on you in song on the moon song on the moon is really challenging to although I be honest I really love it Hopiko but I couldn't beat Hopiko Serena again I was working at the You know I could see it So I'm working at the You know how you're going to be um si-son you told me that Fotogamers beat BlastBrow 2 so fast And I was like what the fuck I don't know man They must be really They must be PROport então esse é o inventário agora eu tenho... não sei se ela me deu algo a reward esse bone é legendário eu não sei se ele come as legendário mas ele é purple eu quero entrar no taberno não sei se eu posso entrar no taberno então eu vou ver aí o Where is the quest? Hero of the path questlog heroes � hechando so I seen that I cannot enter the tower, I'm trying but so let me save and quit, thank you so much for watching the stream was a miracle that didn't crash again so I'm going to close the rougher, Chison Yu is the winner of the of the code so nobody um you was the only one that entered right yeah so the name of the game is Pizzle Heroes Bite and Magic from the Bitfather Head of Games it's already available on Xbox Live and you see that it's a rock like games look easy but in my opinion it isn't so but I guess that Cooley will beat this game in a bling of an eye so um so um and she's on you let me check let me check where I have the code let me check 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 let me check